Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Seto Corsa Vou jogar com a P45 Competizione 2011 Esse carro foi fabricado aí pela Ferrari É uma longa história né, é uma longa história, eu tava pesquisando agora no Wikipedia Teve um cara lá da Bolsa de Valores, muito antigamente, ele encomendou o carro Aí, resumindo, saiu esse carro aí que vocês estão vendo, esse carro que eu tô jogando Vamos lá, tem o terceiro lugar, gente, é a primeira vez que eu tô jogando com esse carro E eu ainda não me acostumei com ele Tô testando agora esse carro, não é um pack novo, é um carro que já está no Seto Corsa há muito tempo E só agora que eu resolvi jogar com ele Estou jogando no circuito Silverstone 1967 Olha só, ele derrapa muito, eu não sei se é o carro que derrapa muito Ou sou eu que é ruim pra cacete pra dirigir, mano Eu devo ser muito ruim, né, pode falar Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário Não esqueça de compartilhar no Facebook, eu tô quase rodando Ai meu Deus do céu, caraca, mano Carro difícil, muito difícil de controlar Falando tudo errado aqui já Olha, olha como derrapa isso Tem que ter muita manha, tem que ser muito viciado, mano Pra jogar a Seto Corsa Jogo um pouquinho difícil, galera, muito difícil Olha só que desastre, mano E os caras já sumiram, sumiram do mapa Arrrr, que bosta, mano O A Seto Corsa é o melhor jogo de simulador de carro de corrida Em segundo, o melhor é o automobilista Não se esqueça de se inscrever no canal do AP Gameplays O canal parceirão do Luan Gamer Vou ficando por aqui Até a próxima, fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.